Salve, salve, galera! Beleza? Acabou em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, trazer pra vocês hoje uma novidade, o novo Lowminer 1.64. Eu já vinha testando aí, foi lançado hoje a versão pro Windows e em breve terá a versão no HiveOS. Vamos ver a melhoria que a gente tem com esse novo minerador. Vamos lá? Como eu já havia falado ontem, no resumo da semana, o canal Juliano Caju tá com uma parceria aí com o Lowminer. A gente tá recebendo aí o minerador antes do seu lançamento pra fazer alguns testes, algumas considerações. Ontem, no resumo da semana, já havia mostrado que eu já estava utilizando o 1.64 em duas rigs. Mostrei em uma rig, ele funcionando. E hoje foi lançada a versão final do Lowminer 1.64 aí no GitHub do Lowminer. Eu já vinha testando, já tive minhas impressões e agora que ele foi lançado eu posso aqui colocar link e tudo mais e atualizar os overclockes no site julianocaju.com.br com os novos hash rates e consumos, beleza? Mas vamos lá. Primeiro ver no site aqui no GitHub o Lowminer e depois as considerações dos testes que eu fiz. Então eu tô aqui no GitHub do Lowminer, o Lowminer 1.64 foi lançado há 6 horas atrás. Aqui ó, melhorou a mineração de caspa, né? Em torno de 8% ou 8,5% em Pascal, 4,4,5% em Turing Ampere e 3,4% em Navy, Big Navy, GPUs. Ou seja, tanto AMD quanto NVIDIA tiveram melhora, né? Colocaram aí uma questão beta, um funcionamento beta no novo Lowminer que é o parâmetro menos menos COF, que seria Clock Offset. Nós fazemos aquele overclock ali, né? De eficiência colocando Core Clock Memory Offset. Hoje no Lowminer bota-se o Offset lá no HiveOS. Agora você tem o parâmetro COF de Clock Offset pra colocar tudo no minerador e não alterar o seu overclock que já tá ali no seu preset, né? Bem interessante. Criaram também Memory Clock Offset, né? O M-Off e o Power Limit com PL, ou seja, você consegue vários parâmetros adicionais tanto no Windows quanto lá no HiveOS. E eles adicionaram também uma coisa bem legal que é o novo parâmetro lá no OC Reset pra não resetar o overclock quando você fecha o minerador. Ou seja, por algum motivo você vai minerar uma moeda e volta pra minerar aquele overclock e continua. Isso pode ajudar em outras moedas, porém pode atrapalhar em outras. Você tem que usar isso com muito cuidado e entendendo o que você quer fazer, né? E eles estão criando também aqui uma interface pra gerar os overclockings no Windows. Então eles estão testando bastante coisa nova, Lowminer trazendo muita inovação, muita coisa legal. Vamos mostrar o que eu alcancei nos testes de HiveOS com o Lowminer. Tá? Um comparativo do 1.63 e tudo mais. Se vocês olharem aqui, ó, a Franks Rig 01 tava com o Lowminer 1.63, né? E o driver 510.73.05. A primeira questão pra atualizar pro Lowminer 1.64 é utilizar o driver 526.56.06, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo os links de atualização e tudo mais pra que vocês possam fazer a atualização e algumas questões que tem que ser feita nas rigs. Todas as minhas rigs já foram atualizadas, todas as rigs funcionando, então tá funcionando perfeitamente. Então dá uma olhadinha aqui, ó, tava fazendo 3.071 giga-hash com 684 watts. Atualizei, né, apenas o driver. Isso aqui, um overclock de eficiência, né? Na rig, um overclock normal de performance, né? A gente tava fazendo 4.021 com 1180 watts. Aí eu atualizei só o driver, tá? Vamos lá, por 1.63 ainda, só com o driver 520.56. Pode ver que foi pra 4.029, de 4.021 pra 4.029 e um lote de aumento energético, só com o driver. Então o driver mais novo já dá uma melhoria na produtividade, mesmo com o Lowminer 1.63. Beleza. Atualizei o driver, fiz toda a atualização da rig e atualizei aí pro Lowminer 1.64. Dá uma olhada nisso aqui, galera. O Lowminer 1.64 com overclock normal, nosso overclock de performance, a gente pode falar, ó, foi pra 4.161 megahertz, ou 4.16 gigas e 1.178 watts de consumo. Então 4.16 pra 1.178 watts. Se eu voltar, eu estava com 4.29 pra 1.181. Ou seja, caiu aí 3 watts de consumo e subiu mais de 130 megahertz na rig. Se a gente pegar aqui a calculadora, né? Vamos pegar aqui que a gente estava com 4.029 e agora está com 4.161, né? 4.161, 4.029. A gente teve uma crescimo aí de 3.2% nessa rig aqui. Quase 3,5% de melhora nessa rig. Eu tenho séries 30. Na série 20, o aumento foi maior. Na série 16, o aumento também foi significativo. Foi bem interessante. Então só no overclock de performance já teve aí um aumento de 3.2% com essa troca de driver e o Lowminer 1.64. Pra usar ele, tem que usar o driver mais novo. Se a gente for agora ver com o Lowminer 1.64 com overclock de eficiência, dá uma olhadinha. Vai pra 3.24 gigahertz com 711 watts. Lembrando que aqui está o consumo das placas e da rig já imputido. Se a gente pegar como estava, 3.071 com 684. Teve um acréscimo aí nos watts, de consumo, mas uma melhoria significativa aí também nos megahertz. Vamos aqui fazer um cálculo de eficiência. Um cálculo de eficiência de consumo da rig e das placas, né? Então 3.071 megahertz, né? Por 684. Eu tenho eficiência de 4.48 megahertz por watt, beleza? Vamos ver como é que ficou depois com o Lowminer. Tá lá, 3.242 por 711. Eu tenho uma eficiência de 4,559. 4,56 megahertz por watt. Então se vocês perceberem, teve um acréscimo de hash rate, teve um acréscimo de energia mínimo, porém a eficiência continua maior. Ora, aumentou a eficiência porque o aumento meu de megahertz foi maior proporcionalmente ao aumento meu de consumo. Então teve melhoria tanto na performance, pra quem não se preocupa ali com o custo energético, e teve também uma boa melhora na eficiência. E isso faz o quê? Mais de indim no bolso pra quem tá minerando neste momento o casco utilizando o Lowminer. E aí, pra você atualizar pro novo Lowminer 1.64, enquanto não sai aí a atualização pro HiveOS, vou deixar aí a descrição no vídeo o link pro comando que você vai copiar e colar no seu HiveOS. Lembrando que eu vou deixar também o comando de atualização do driver. Muito importante atualizar o driver pro 520.56.06, se não, não performa legal o novo Lowminer. E praticamente todos os novos mineradores já vão estar sendo baseados aí nesse novo driver. O novo driver que não tem limite mais de LHR, né? E não está dando erro nas rigs. A gente for olhar agora, vamos aqui nas minhas rigs, ó. A Franks Rig 0.4, que tem uma 30, 80, 12 gigas. Pode ver, ó, tá minerando perfeitamente. Se eu for lá na Franks Teste 01, que eu tenho uma 30, 50, também está minerando perfeitamente, sem limitação de hash rate agora, porque o driver novo não tem mais LHR. Então, nem tem atuação de LHR mais dos mineradores. Então, fica aí mais uma inovação, lançamento do novo Lowminer. E essa parceria do canal com os desenvolvedores aí do Lowminer, eu fiquei muito feliz de receber e poder testar antes e já ter todas essas funcionalidades antes mesmo do Lowminer ser lançado. O acordo é, nós testamos, vemos o que pode acontecer, até talvez detectar algum bug. E assim que é lançado o Lowminer, a gente pode já soltar para vocês todas as informações e novidades, beleza? Espero que tenham gostado de mais essa novidade do canal. E usem e abusem do novo Lowminer. E o vídeo de hoje foi esse, um novo minerador aí saindo no mercado, o Lowminer 1.64, mais eficiência no overclock eficiente de caspa, mais performance no seu overclock normal, tanto em NVIDIA quanto AMDs. Recomendo testarem as AMDs também, se você não testou ainda, tá? Show de bola essa novidade. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, para saber que o nosso conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. O site de Juliano Caju já está com os overclock em atualização, né? E aí a gente vai trazendo mais novidades sempre para vocês. Discord, assim que liberou o Lowminer, já botei lá os comandos para atualização para a galera que quer atualizar. E vou deixar também na descrição do vídeo para vocês. E não se esqueça, continue apoiando o canal, utilizando aí o link de seja membro, seja um membro do nosso canal ou utilize nossos links já filiados, o Cônjuge Desconto, disponibilizamos o site na seção de links e afiliados. Show de bola para deixar o canal aí continuando nesse trabalho que a gente vem incansável e imparável, né? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui! Tchau, tchau, tchau!